Bom dia, desculpa o atraso. Tudo bem, Caio. Acho que nós vamos ter que esperar um pouco ainda. Pra saber por quê? É que eu pedi que uma pessoa estivesse aqui. Ele deve estar chegando. Vamos esperar, então. Eu vou pedir um cafezinho pra gente. Araci! Café pra todo mundo, hein? Bom dia. Você deve ser o Cristiano. O que a senhora tá fazendo aqui? Eu já disse que eu não quero você na minha casa. Caio, Caio, eu pedi a presença dele aqui. O senhor pediu, hein? Pra quê? Eu estou obedecendo uma ordem e um desejo do seu pai. Senta, Caio. Pode entrar, Cristiano. Dá licença. Começou. Acho que podemos dar início à leitura do testamento. Testamento público que faz Aristides Vilhena na forma abaixo. Saibam quantos virem esse testamento público. Em última vontade, declara ele, testador, que quando falecer quer sua sucessão na forma hora de cá. Deixe a totalidade dos bens que possui para serem divididos em partes iguais entre os seus filhos, Caio Vilhena e Cíntia Vilhena. Com exceção da totalidade das ações que possui da Selmo S.A. Para o seu sobrinho, Cristiano Vilhena. Esse testamento foi forjado. Eu garanto que não, Caio. Eu vou brigar a justiça. Meu pai nunca faria isso. Nunca. Ele não ia me deserdar. Todos os demais bens do doutor Aristides são seus e de Cíntia, Caio. Mas as ações da Selmo pertencem a Cristiano Vilhena. Olha, você pode até querer brigar na justiça, se não confiar em mim. Mas eu lhe garanto que você vai perder. Eu fiz esse testamento com o seu pai. Ele estava lúcido e é realmente a sua última vontade. Mas não é possível. Bem, como testamenteiro e advogado do doutor Aristides, eu vou cumprir minha obrigação. Vou dar entrada no testamento para ser distribuído a uma das varas de órfãos e sucessão. Com licença. Passado. Olha, cara, que vocês me desculpem, mas eu estou tão confuso e surpreso quanto vocês. só que eu não acho também correto e não vou aceitar que fiquem, de repente, com esse clima, me olhando como se eu tivesse cometido um crime. Não tenho culpa se o pai de vocês resolveu me fazer seu herdeiro. Agora, se ele resolveu assim, assim será. Caio, cai. Caio, espera. Caio. Caio. Quem será, Rosana? Eu tô aqui desse jeito, você não vai abrir a porta, não. Não, peraí. Seja lá quem for, eu desfaço. Fica aí quietinho. Ai, desculpe! Fica aí quietinho pra eu desfaço. Seja lá quem for, hein? Ai, caramba. Não dá nem pra tirar o cigarro da boca. Quem é? Oi? Jorge, meu amigo! Meu amor, que saudade! Quem tava morrendo de saudades era eu. Caramba, te sujei toda. Tô trabalhando com gesso. Vira aí. Você tá tão... Tô diferente? Entra. Ih, caramba. E eu? Vem ver. Sou eu, Beatriz. Olha aí, servindo de modelo, meu novo trabalho. Realmente, assim tá irreconhecível, né? Rosana, nem devia te cumprimentar, né? Vem pra Nova York, esquecer os amigos. Eu não esqueci nada, Jorge tava morrendo de saudades. Agora fica quietinho aí, Jorge. Vem aqui conversar comigo. Não pode te sujar. Fica aí, hein? O que que é isso? Rosana, eu não vou ficar aqui, não. Ah, vai. Você fica aí de castigo que eu quero conversar com eles. Não, eu vou quebrar tudo já. Vara com isso. Olha, você nem brinca, hein? Eu tenho um bando de escultura ainda pra fazer que a exposição é daqui a pouco. Xô, que exposição é essa? Você não tá sabendo? Não. Você não tá sabendo? A gente conta ou não? Conta, mas senta aqui pertinho que eu quero ouvir. Então vem cá. Ah, eu quero... Jorge, prepare-se pras novidades.